Eu peguei aqui, olha lá, dá um down aqui na câmera, eu peguei aquelas alfaces baby romano, cortei pela metade, mas repare que eu não tirei esse caulezinho dela aqui, eu deixei, eu só cortei pela metade, aqueci uma panela tipo grelha, dessa de ferro, tá vendo? Bem pesadona mesmo, e vou dar uma grelhada na alface, você fala, nossa, grelhar alface, que interessante, é, em invernão, a gente vai dar uma grelhada, você vai ver que espetáculo que fica esse alface, é só pra deixar a marquinha da grelha nele, é rapidão, aí você vai ver o que a gente vai fazer, então deu, ó, o que a gente fez? Um minutinho só, repara aqui, ó, dá uma olhada, é só um lado, aí lá, ó, vê se consegue pegar aqui, tá vendo? Deu uma queimadinha, só uma grelhadinha no alface, olha o que a gente faz, olha que delícia, tira a panela daqui do fogão, aí o que que eu vou fazer? Ó, vou colocar um fiozinho de azeite nela, um fiozinho de azeite, vou colocar um fiozinho de aceto balsâmico de Modena, aquele aceto balsâmico bem grosso, italiano, olha que delícia, e vou ralar um queijinho parmesão aqui em cima, você vai sentir o gostinho da salada cisa, só falta anchova pra virar uma cisa mesmo, mas olha que delícia isso aqui, ó, não precisa nem de sal, porque o próprio parmesão já dá uma salgadinha nele, olha o que que é isso, dá uma olhadinha aí lá, olha que espetáculo aqui, E aí E aí E aí E aí E aí